Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com mais um vídeo especial do NBA 2K18 Pra mais fotos oficiais do jogo e comparação gráfica com o NBA 2K17, sim O Twitter da 2K tem liberado aí, tem feito postagens sobre o novo jogo, né, que vai ser lançado em setembro, como eu já falei, 19 de setembro E, cara, tem surpreendido muita gente, vocês estão vendo aí já a primeira imagem do vídeo, que é a do Gordon Hayward, né, o novo reforço do Boston Celtics Cara, impressionante, eu vou mostrar pra vocês aqui, ainda nesse vídeo, comparação do 2K18 dessas imagens com o 2K17, né, do jogo passado E vocês vão ver que tá realmente um salto gigantesco Eu, né, já falei alguns vídeos atrás, não esperava um salto tão grande graficamente, porque o jogo já é bom O jogo já é bom graficamente, então eu não esperava essa diferença muito grande, como a gente tá vendo, cara, tá muito bom Vamos dar uma olhada nos detalhes, ó, dá um zoom aqui pra vocês verem, é claro que vai distorcer um pouquinho, mas acho que dá pra ver, ó Olha o detalhe da mão, cara, tatuagem no dedo, a física da pulseira, sabe, as bolinhas da camisa, dá pra ver de longe É, a veia da mão, tá vendo os ossos, assim, o suor principalmente, com o pelo do braço, enfim Graficamente o jogo parece que tá dando um salto pequeno, mas tá dando, cara, tá dando uma evolução do 17 pro 18 E é muito bom, eu não esperava isso e tá realmente acontecendo, tá muito bonito o jogo aí Que a Tio K tá lançando no Twitter, e eu tô comentando sempre que elas lançam, sempre que a Tio K lança Eu tô postando lá no meu Twitter e tô comentando com a galera, então se você não segue, segue lá, arroba a JPLAYS pra você ficar por dentro, beleza? Tá realmente muito bom, o overall do Gordon Hayward aí, 88, acho que tá bom, tá ok Muito bom, o pelo facial, tá, o cabelo, enfim, tá bom, tá bonito o jogo graficamente, eu não esperava essa evolução e tá realmente bonito A próxima imagem é do Victor Oladipo, né, com a nova camisa já do Indiana Paces da Nike, bem legal graficamente também Eu só achei o pescoço grande demais pro Oladipo, ele é meio mirradinho, né, ele é meio pitbullzinho, tá ligado? Ele é mais compacto, digamos assim, o Victor Oladipo, então achei muito grande o pescoço, mas tá bonito o jogo graficamente Não tem muito o que reclamar dos detalhes, né, dos dedos, assim, do tênis, bem legal O próximo é o Damian Lillard, Jaco também com a nova camisa do Portland True Blazers, cara E também aqui no Damian Lillard dá pra ver os detalhes, principalmente aqui, do rosto, olha só, cara, olha o detalhe Do pelo facial, né, dá pra gente ver, legal, que são pelo, assim, tá bem separado, tá bem feito no rosto A sobrancelha e tal, os olhos, e de uma forma geral o rosto, cara, o rosto não tá tão redondo, né, como tava no 2K17 Que era uma coisa que me incomodava bastante e tá bem legal E também o detalhe das tatuagens, cara, não tá tão preto, né, tá mais acinzentado, digamos assim E tá mais com aspecto de tatuagem mesmo, olha aqui a falha da pele, tá ligado? Como tá bem detalhado E também a camisa, né, o tecido da camisa também dá pra ver no detalhe O tecido da camisa, assim, o detalhe da costura, olha aqui, da letra, tá vendo? Dá pra ver aqui dentro é letra, aí tem a costura aqui, ó, em volta da letra e depois o tecido da camisa Dá pra ver realmente no detalhe isso aí, se você chegar bem pertinho E também as dobras da camisa, assim, no geral, tá bem bonito graficamente E como eu falei, eu não esperava esse salto de evolução O próximo aqui é o Dwight Howard, como vocês podem ver Também tá bem bonito, principalmente o suor do corpo, né, cara, tá bem feito Eu só acho aqui que esse detalhe da cabeça dele, eu acho que tá muito, assim, unido, tá ligado? Não dá pra ver muito bem o que é cabelo, o que é cabeça, entendeu? Mas sei lá, tá bonito, tá legal, não tá ruim não Também aqui o detalhe da costura da camisa, como eu falei Que já dá pra ver muito bem nesse jogo Ele tá com overall 81, achei baixo Mas ele tem caído de produção nas últimas temporadas, né, então Não tem muito o que falar Detalhe pra nova camisa já do time dos Hornets O próximo também é um que impressionou muito Foi o Nick Young, né, já com a nova camisa do Golden State E aqui vocês vê no detalhe o cabelo, né Até comentaram no Twitter que o cabelo não teve uma evolução gráfica muito grande Eu acho até que tá bom O cabelo já é bom, cara, a gente só precisa de mais opções Só que o cabelo já é bom graficamente Não tem muito o que crescer tanto assim, não Pelo facial também, como eu já falei Dá pra ver, dá pra ver aqui o que é falha de barba, tá ligado? E o que é barba, tá vendo? Dá pra ver no detalhe O detalhe da tatuagem também, como eu falei, tá mais acinzentada, né Na pele, tá bem melhor Ó, o detalhe dos dedos, ó Tá bem feito assim Enfim, tá bonito Tá bonito o jogo O detalhe da camisa aqui, a dobra da camisa, as bolinhas, ó Tá vendo? Bem legal, 74 de ouve aí pro Nick Young Próxima aí a dupla do Golden State Stephen Curry e Kevin Duran Uma coisa que já pega logo de cara, gente Assim, é o detalhe das camisas, né Da física da camisa, tá bem legal A física das pulseiras também Né, a física aqui, ó Dá um zoom A física aqui do sleeve da perna, tá vendo? A costura E aqui é onde tá dobrado de ar, tá vendo? Dá pra ver no detalhe, ó Dá pra ver bem se você for bem detalhista, né? Enfim O que pega também aqui no Kevin Duran É que ele não tá tão magrelo, né? Os ombros poderiam tá melhor, eu acho Mas tá bonito, tá bom Eu acho ele meio zumbi, tá ligado? Ele tá parecendo meio acinzentado Não sei se só eu tive essa impressão, mas Enfim O Stephen Curry Tá bom Tá passável, né? Poderia tá melhor, mas tá passável Aí o overall dos dois, ó 94 pro Curry, 96 pro Kevin Duran Legal demais, né? Olha os tênis aí, ó Olha o detalhe dos tênis aqui do Duran Ó Bem legal Graficamente tá bonito mesmo O próximo, a dupla do draft Lonzo Ball e Markelly Fultz Cara, o Lonzo Ball tá um absurdo de igual, mano O Lonzo Ball tá um absurdo de igual Tá muito bom Você vê que os dedos não tá entrando na bola Enfim, tá com a física boa Olha o detalhe aqui do... Do suor, né? Não só no braço dele, mas também no rosto do Markelly Fultz Olha só Como dá pra ver bem, né? No suor O cabelo também do Fultz tá muito bem A nova camisa do Fila com aquele detalhe meio 3D, né? A dobra física da camisa, ó Ele puxando aqui, tá vendo? Tá bem legal Detalhe em si tá muito bem feito também Né? Olha aí A gola O pescoço Enfim Muito bem feito aqui A imperfeição do rosto dele, né? Olha aqui, ó A dobra na testa com o suor Enfim, tá bonito Markelly Fultz 80 de overall Lonzo Ball também 80 de overall Não vou comentar isso no vídeo, já falei Fica a critério de vocês ficarem discutindo isso aí Nos comentários, beleza? Em detalhe aqui, então Markelly Fultz numa screen sozinho Detalhe da tatuagem A pulseira, a bola A camisa do Fila, né? Filadélfia Legal demais 80 de over Também aqui tá o Lonzo Ball E a Tio K já falou que teremos sim O arremesso do Lonzo Ball no Tio K 18, né? Vai ter sim o arremesso dele Tá aí a camisa do Lakers, né? O detalhe aí do Sol também já A imperfeição do rosto, como já tinha falado, né? Bem legal Olha aqui, ó A mão encostando na cabeça Segurando a bola muito bem Enfim, 80 de over aí pro Lonzo Ball Bem feito também Aqui nós temos o D'Angelo Russell, cara Tá muito absurdo Vocês vão ver na comparação daqui a pouco Tá muito absurdo O D'Angelo Russell, cara 80 de overall pra ele também Detalhe da roupa aí do Brooklyn Nets Ó, a costura aqui da lateral A costura também do sleeve, ó Tá bem feita Olha aqui, ó Olha o detalhe aqui do cotovelo, ó Tá vendo? Cada detalhe que faz muita diferença, né? Como eu falei, a barba também dá pra ver o que é imperfeição aqui em cima E o que é barba aqui embaixo, ó Tá vendo? Bem feito demais, só espero que tenha tudo isso no jogo, né? Detalhe dos cabelos também 80 de over pra ele John Wall Também detalhe da camisa, ó Olha a camisa aqui Detalhe da camisa dobrada Bem legal Tá aí o John Wall, ó Olha o músculo do braço, né? As veias, ó Dá pra ver bem A veia aqui da mão também Os dedos Bem feito Cada vez melhor, né? A imperfeição do cabelo, ó A imperfeição do cabelo aí das dobrinhas, assim Enfim 90 de over aí pro John Wall E só E aí nós chegamos de novo no Gordon Hayward Que também tá muito absurdo, né, cara? Olha esses detalhes, cara Tá realmente absurdo, assim Graficamente o jogo tá dando um salto Olha aqui Tá dando um salto que eu não esperava realmente, beleza?